Olá pessoal, meu nome é Marcelo Schultz e no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar uma textura sensacional que simula aquelas cédulas de dinheiro para você aplicar como finalização para o seu trabalho. Muito bem pessoal, então a primeira parte vai ser o seguinte, a gente vai criar o padrão de fundo, né? Então eu vou criar uma imagem de 10 pixels, bem pequenininha mesmo, 10 pixels por 10 pixels em preto e branco. Vai ficar minúscula na tela, vou dar um zoom aqui, pintar metade dela de preto, aqui ó, clicando aqui, fazendo a seleção aqui da metade da imagem e solid color, beleza? Seleciono as dois layers aqui, ctrl e, ele vai achatar a imagem. Venho no filtro, blur, box blur. Eu coloco aqui no 4, o meu já estava ao quadro, porque eu já tinha feito, então vai estar diferente esse valor aqui, então deixa no 4. Beleza, seleciona todo o quadrado e editar, define pattern. Coloco o nome que se quiser, eu vou deixar no pattern 1 aqui mesmo, e foi. Bom, agora a gente definiu o padrão, a gente vai criar uma imagem de 6.000 por 6.000 pixels, 72 dpi, gray scale, beleza. Vem na aba layers, clica aqui no pattern, seleciona o pattern que a gente acabou de criar, ok, seleciona os dois layers e achata, e vai ficar um background com o layer repetindo aqui, ó. O próximo passo vai ser filtro, distort, wave. Aí aqui você vai colocar os seguintes valores, 1, 149, 150, 49, 50, 45, 50. Ele vai dar uma pequena modificada aqui, ó, dá até uma dor de cabeça de olhar isso aqui de perto. O próximo passo vai ser selecionar tudo, ctrl A, ctrl C, eu copiei pro clipboard. Agora a gente vai criar um novo layer aqui, solid color, coloca aqui no B, 50. Com o alt do teclado selecionado, clica nesse quadrado branco, a imagem vai ficar branca, você vai dar ctrl V. Depois que você colou aqui dentro dessa máscara, você vai apertar ctrl T, clica com o segundo botão em cima da imagem e rotacionar 90 graus. Vamos dar o enter, dar um zoom, ó, você vai ver que ele já criou uma textura. Deixa esse layer aqui com 90%, seleciona os dois layers, ctrl E, pra achatar, virou só uma imagem. Agora o próximo passo vai ser aqui filtro, distort, ripple. Aí aqui você coloca large e deixa em 15 esse valor, dá um ok. Ele vai dar essa pequena deformação. Agora com a minha imagem, com a minha textura criada aqui, seleciona tudo, ctrl A, ctrl C, vou na minha imagem. Pode ser uma fotografia, pode ser qualquer coisa, tá? Eu fiz a minha imagem temática aqui, e vou colar a textura por cima. Colei a imagem em cima. Esse layer aqui, vai ser a textura. E essa textura, você vai deixar ela como hard mix. Olha lá, sem a textura, e com a textura. O que que eu vou fazer? Ele acabou sumindo com o meu fundo, né? Olha lá, o fundo, e sem o fundo porque eu apliquei a textura. Eu vou selecionar o meu background, que é a minha imagem. Vou virar em imagem, adjustments, e shadows e highlights. Aí aqui, eu vou dar uma mexida na... Os parâmetros aqui, ó. Pra voltar ao meu fundo. E deixar a imagem um pouquinho mais visível. Não tão estourada que nem tava antes, ó. Aí os parâmetros aqui, vai do teu gosto, né? Não existe... Aqui eu não vou dar valores certos. Aqui é dependendo da sua imagem. Pra mim aqui tá bom. Que é o objetivo aqui. Olha lá. Tá parecendo uma nota já de... De dinheiro, né? O próximo passo é... Dá uma pequena tonalizada aqui. Coloquei aqui um verde bem pálido. Ele tá aí, ó. A textura simulando como se fosse uma nota... Nota de dinheiro. Aqui você pode desabilitar e ver a diferença, ó. Isso aqui pode ser feito pra qualquer imagem. Mas é isso aí, pessoal. Se gostaram aí da... Da dica de textura. Dá o... O joinha aí. E... Coloca um comentário pra ver se foi útil. Beleza? Até o próximo vídeo. Abraço! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma